Vamos se apaixonar, que amar não tá difícil O que eu vivi, me dediquei, tanto lutei pra te ter perto de mim Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem Quantas vezes já falei, te amo sem querer Quantas vezes me enganei, tentando achar você Até pensei em não me entregar pra amar ninguém Aí você vem e me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim, eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar, agora eu sei o que é andar Ainda bem, ainda bem, ainda bem Ainda bem, ainda bem Aguenta coração! Ainda bem que te encontrei, agora sou mais feliz Igual não tem, ainda também, do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei, esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei pra te ter perto de mim Ainda bem, ainda bem, ainda bem Quantas vezes já falei, te amo sem querer Quantas vezes me enganei, tentando achar você Até pensei em não me entregar pra amar ninguém Aí você vem e me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim, eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar, agora eu sei o que é andar Ainda bem, ainda bem, ainda bem Ainda bem Ainda bem